Antônio Roque Cittadini é um jurista e escritor brasileiro de esquerda, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro vitalício do Esporte Clube Corinthians Paulista, tendo sido vice-presidente do clube de 2001 a 2004. Seus comentários nas redes sociais indicam claramente sua ideologia política, o que é lamentável em se tratando de um conselheiro de corte de contas. Em sua passagem recente pelo Piauí, este senhor deu uma aula às avessas de história jurídica do Brasil. Segundo ele, a Operação Lava Jato não teria sido inspirada na Operação Mãos Limpas da Itália, e sim numa ação do hitlerismo contra adversários do Partido Cristão, que contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Ele não tinha uma maioria sólida no Congresso. Existia um partido, chamava-se Partido Popular, que era um partido católico, católico, da Igreja Católica. E esse partido era um partido agrário, e ele resistia muito ao hitler. Até que Goebbels disse o seguinte, nós precisamos destruir o Partido Católico, senão nós não vamos conseguir consolidar o poder. Então, da noite para o dia, eles desencadearam uma operação em conventos franciscanos, com todas as denúncias que podem se falar, pedofilia, exploração de sexo, etc., e botaram toda a mídia em cima. Bom, o que aconteceu? Em 15 dias, o Partido Popular estava destruído, e a Igreja Católica com um problema seríssimo. Depoimento de madre que foi atacada por padre, depoimento de padre que foi atacado por outro padre, de aluno, etc. Só houve uma saída. De onde ele tirou essa ponderação? Não ficou claro de jeito nenhum, mas prova que estamos reféns de narrativas, até mesmo de gente que deveria ter uma postura confiável. O futuro papa Pio XII, que era, na época, secretário de Estado, como é o nome dele mesmo? Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli. Ele era secretário de Estado, propõe uma concordata com o regime do Hitler. A primeira coisa, extingue o Partido Popular. E acaba imediatamente a campanha de ataque à Igreja Católica. No dia seguinte, desapareceu tudo, o partido foi... Então, veja só. É claro que havia razões para essa operação. Havia pedofilia, havia os crimes sexuais nos conventos, mas o objetivo não era esse. O objetivo era a destruição do Partido Popular Católico. Então, o problema da Lava Jato é que ela ganhou quando fica nessas duas coisas. Quer dizer, é uma ideia boa, só que feita sem regras. Sem regras. E nós sabemos que uma das coisas essenciais no Estado democrático é regras. E a principal dela é eu não poder ser acusado por um inimigo. O inimigo não pode me acusar. Quero dizer, vou fazer uma coisa bem impopular, que todo mundo não gosta, mas é o seguinte, o Supremo deveria ter barrado. Mas o Ministério Público, sem controle, é uma tragédia. Porque ele ganhou a dimensão, achou que podia fazer qualquer coisa, hoje está pagando esse preço. É muito simples você saber quem é o juiz natural. O juiz não escolhe o réu e o réu não escolhe o juiz. Aí está o princípio, a ideia básica do juiz natural. Quer dizer, nem eu escolho quem eu quero julgar, nem quem quer me julgar escolhe, olha, eu quero ser julgado por esse juiz. Aí está a regra básica do juiz natural. Quando o Supremo Tribunal, na decisão do ministro Teori Zavascki, todo mundo esquece, porque morreu, então tem que bater palma, mas não é o caso, decidiu que tudo deveria ir para Curitiba. Mas a troco do quê? Onde é que está a ligação fática para um juiz em Curitiba? Ah, ele começou primeiro. Não existe isso. Ah, não, até um processo daquela companhia Gol, passaram para Curitiba. Eu disse, mas por quê? Porque o avião passa em Curitiba? Não é. Não há motivo. O nobre palestrante esqueceu apenas de um pequeno detalhe. Todos os tribunais acima da 13ª vara de Curitiba validaram o julgamento de Sérgio Moro. Portanto, validaram também as acusações e provas apresentadas pelo Ministério Público Federal. Importante ressaltar, ainda, que o próprio Supremo assistiu a tudo impassível ao longo de vários anos, até mesmo apresentando votos a favor da continuidade do processo em Curitiba. E mais, Deltan Dallagnol, na condição de procurador, não foi o único representante do Ministério Público neste processo. E os vazamentos usados como argumento para extinguir as condenações do boquirroto presidencial foram obtidos criminosamente. Portanto, seriam completamente nulos de pleno direito. O discurso de Cittadini é apenas isso. Um discurso. E por falar nas provas ilegais da Vaza Jato, o ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou uma queixa-crime no 3º Juizado Especial Criminal de Brasília contra o hacker Walter Delgatti Neto por calúnia. O pedido de processo veio após Delgatti afirmar que teria recebido um pedido de Bolsonaro para assumir a autoria de um grampo ilegal contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Delgatti não apresentou provas de suas afirmações, nem mesmo de quando esteve no Palácio do Planalto. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.